Fala galera, Guilherme Trindade chegando aqui O assunto escolhido pra hoje Como puxar manopla, como posicionar a manopla no seu treino Confere aí Vamos aqui, a posição que eu vou deixar na mão pra cada golpe Eu coloco uma intenção na manopla Pra que meu colega de treino, além de saber o golpe que ele vai desferir Ele consiga acomodar, encaixar melhor o golpe Se eu deixar ela sempre assim, jab, jab, cruzado Fica difícil pra ela encaixar os golpes Quando eu colocar jab, eu meio que inclino um pouquinho pro lado dela E eu faço aquele detalhezinho que eu já falei no outro vídeo Eu sempre busco o centro com a manopla Eu não vou deixar as manoplas afastadas Porque eu não tenho um adversário com duas cabeças Então eu vou jogar aqui, jab, direto Ou eu faço na mesma mão, jab, direto Eu quero um gancho com a mão de trás Eu não vou deixar a mão assim e fazer ela jogar um upper Eu quero um gancho com a mão de trás Então eu tenho que dar um pouquinho de inclinação com a mão Pra que o golpe encaixe de lado, angulado Um certo ângulo, tanto do braço, como o encaixe da mão Ah, eu quero um gancho com a mão esquerda Ah não, eu quero um upper com a mão de trás Eu tenho que colocar a mão da forma que eu espero que o golpe conecte Pra que eu possa tanto dar a intenção do golpe que eu quero que ela execute Como eu possa ter um bom encaixe do golpe Senão ela vai terminar todos os golpes Ah, upper Ela não tem put, passa a mão de raspa aqui Vai lá Ainda que eu tô ainda dando um pouquinho de firmeza pra ela Ah, mas tem gente que eu vou lá segurar Jab, direto Você tem que colocar a intenção, tem que colocar a firmeza Eu quero gancho com a mão de trás Ó, minha mão levemente inclinada Vamos conferir aqui Levemente inclinada E eu venho pra firmar Eu não deixo minha mão dura Gancho Porque eu absorvo todo esse impacto E não deixo bem firme o estado pra ela bater Então eu vou junto aqui Eu levo meu braço O braço O movimento Dá um contra-impacto na mão dela E absorve a energia pra mim Então ele me ajuda aqui Gancho Gancho A mão da frente Um, dois Um, dois Um, dois Coloca os ângulos necessários Cruzado Cruzado, olha só Ela colocou o cruzado aqui Se ela bater lá dentro aqui Eu não vou segurar a manopla assim Já não encaixa de forma tão anatômica na manopla Então eu já coloco lá Jab, direto Se eu botar aqui Olha meu pulso como é que tá Tá ruim, vai ser desconfortável Eu não vou segurar bem Então eu vou lá Jab, direto Ó É um tapinha Bate forte lá Minha mão lá Por mais forte Se ele é meu adversário O máximo que eu vou deixar É o braço E ir pro lado Então lá Veja que eu já tô mostrando pra ela Dando a intenção do que eu quero que ela faça Parecido com o vídeo que a gente já falou anteriormente Ela percebendo A posição que eu tô colocando a mão E a inclinação que eu coloco ela Ela sabe o golpe que ela tem que desferir Golpe bate firme E com um bom encaixe Fica mais seguro pra mim Que estou segurando Porque eu não vou ficar com a mão dura aqui E o meu colega treina no mal E ela conseguindo executar as sequências Caso seja eu que esteja batendo E fica seguro pra ela Que ela não vai bater Machucar os cotovelos Jogando o jab direto E esticando o braço em demasia Porque a manopla do colega tá em falso Ou jogando os golpes muito abertos Ela vai treinar com uma forma mais direta Pro que ela quer fazer Que é um combate, é óbvio Com uma segurança de poder bater Os golpes firmes Aonde eles têm que ser E a gente tem ainda O acréscimo De poder treinar um pouco de putt na manopla Pra poder encaixar um pouquinho mais forte Mais firme nos golpes Dar realismo na situação que ela quer Tem que fazer o máximo de movimentos possíveis Pra que ela possa fazer isso Com maior segurança E êxito naquilo que ela tá fazendo Vou pegar algum copozinho Só pra ela aqui, ó Olha a diferença agora aqui, ó Upper Gancho Upper Gancho Upper Gancho Gancho Golpe inclinado Upper Golpe subindo retinho pra cima A um ângulo de 90 graus Agora vocês vão ver aqui Uma forma bem rápida Uma das maneiras que eu puxo cada golpe Eu vou mostrar pra ela E vocês vão ver cada golpe Que ela vai executar Em alguma das formas de fazer Existem outras? Existem Eu faço outras? Sim, eu faço muitas outras Dependendo da situação Mas eu vou fazer uma delas Uma passada rápida pra vocês aqui Jab 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 Direto 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 Gancho 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 Upper 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 Cruzado 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 Variações Gancho 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 Outra variação Gancho 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 Socordado Gira Vai Gancho Beleza galera, hoje vamos ficando por aqui, não deixe de verificar se você está com o sininho de notificação ativo, caso já esteja, tira e coloca de novo, porque está dando bug no YouTube, todo mundo sabe, então confere lá, caso você queira seguir a Tamara no Instagram, arroba trindadeoficial com dois L's, hoje vamos ficando por aqui e até a próxima.